Vamos lá só! Eu sou feliz com a vida que levo No meu montinho é uma alegria Toco viola de prato do gato E as calvinhas que eu passo o dia E tenho um cão que é um madrador E tenho um poço de água fresca Lá de uma pedra com o meu trato E um barranho onde eu vou Há o que é sentir as portas desamadas E o teu chá se for Eu sou calói Eu sou calói Voltado ao meu papai Como é que é? Eu sou calói Eu sou calói Faço dois dias de amor Para cantar a minha amada Me mandando Me mandando Eu sou lindo o meu ontinho Por esta tua mão Eu sou calói Calói Eu lentei Eu sou calói Calói Eu lentei No meu ontinho não falta nada Por isso mesmo não vou embora A tarde da porta tem uma espigada E o tator que ainda sei a hora Eu sou feliz aqui no meu verão Vejo-lhes felizes que são tão bonitas E há no fim E há no fim Quando eu estou deitado Eu me susco e os dias a rami E os mares se chamaram Eu posso deixar-se Eu sou calói 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 Faço ganhos de amor Pra cantar a minha amada De madrugada De madrugada Sou frio Eu morro Com o milhão Eu sou calói O calói Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói E babalho A roupa É marido a fé A roupa aí E eu sou calói 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 O filho aos mares E coisa e tal E esta noite Vamos sentar fora Quem te avisa Lá no quintal E o meu rebaio Está com o olho A os dentes Ando à vontade E não me laço de descer E não a seja Muito triste E cansar Pois o meu coração Deve ser o chão E desvote E se amar O poteiro Já se lhe Eu sou calói Com o meu compadre Com o ato São tatuagens Eu sou calói Eu sou calói Faço ganhos de amor Pra cantar a minha amada De madrugada De madrugada De madrugada Eu sou lino E o meu moitinho Com o ato Eu sou calói Calói A beijar Agora são as ventoinhas De madrugada Eu sou lino Eu sou lino A beijar De madrugada Eu sou lino Eu sou lino Eu sou lino Dias Gomes Amado E o maldeiro Já se foi Eu sou calói Eu sou calói Com o meu compadre Eu sou calói Eu sou calói E o calói De madrugada De madrugada De madrugada Sou lino Com o ato Com o ato Eu sou lino Eu sou calói Marinho Marinho Você é madrugada A beijar A beijar Com o ato Que coisa tão linda A beijar Com o ato Que coisa tão linda A beijar Com o ato Que coisa tão linda A beijar Com o ato Perce Que ouvi É pintar com o boio A beijar É pintar com o boio A beijar Do mar A beijar Do mar É pintar com o boio Do centro Do mar É pintar com o boio 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 A beijar do mar A beijar do mar É pintar com o boio 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 Amém. Amém. Cinco prancos uma. Cinco prancos duas. Cinco prancos três. É o trinta e cinco. Cinco prancos dois. Cinco prancos dois. Cinco prancos dois. Dançar em Portugal. Nas rumarias de Verão. E a cruz e tal quer. Para ter uma mulher. E pensar até mais não. Mas a mulher burguesa. A dançar é muito grada. E anda sempre alegre. Mas quando o alguém aperte. Leva louco. Uma salada. Cartaziana. Vamos lá. Vamos dançar. E é gostar. E é gostar devagarinho. Porque a dançar. Ninguém nos leva ao mal. E é tudo normal. Se for um juizinho. Cartaziana. Vamos dançar. E é gostar. E é gostar devagarinho. Porque a dançar. Ninguém nos leva ao mal. E é tudo normal. Se for um juizinho. Oh Maria da Fé. Já tomou vitamina D hoje ou não? Por isso é que ela está enérgica. O quê? Já tomou vitamina D? Faz barulho! Eu só quero se for ver. Rapaziada. Vamos dançar. E é gostar. E é gostar devagarinho. Porque a dançar. E quem nos leva ao mal. E é tudo normal. Se for um juizinho. É fazeada. E é gostar. E é gostar. E é gostar. E é gostar devagarinho. Porque a dançar. E quem nos leva ao mal. E é tudo normal. Se for um juizinho. A efe. Ai, ai. Ai, a gente tem que stançar mais uma. Ai, ai. Ai, ai. Ai, não, não. Atenção. Atenção. A Cinderela perdeu os sapatos Mais uma, mais uma, mais uma Vai que se vai continuar Onde está a Cinderela? É a Cinderela, vem cá A Cinderela está aqui, é o número 35 É a nossa amiga Maria da Fé Que está sempre a ver os direitos Mais uma, mais uma, isto não falha nada Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que o pegue é a tua mão Da cá, da cá, da cá E não diz uma luta Só se quer dar um beijo no canto da tua mão Da cá, da cá, da cá E não me enche não Eu sei que vais gostar que o pegue é a tua mão Da cá, da cá, da cá E não tem uma luta Só se quer dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei que sem mim Só se quer dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não tem uma luta Só se quer dar um beijo no canto da tua boca Vá, vai, vai Vá, vai Marido, a pé, olha-lhe o meu marido luxo Vá, não sabe Vá, não sabe Quando é que vai ser Vá, roda Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei que sem mim Só se quer dar um beijo no canto da tua boca E não tem um beijo no canto da tua boca Como foi por tu ser Eu sei que é um perdido Não quero mais esquecer Não posso mais esquecer De ficar sempre contigo Agora aqui, vamos lá Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vai gostar Que tem que ter uma mão Da cá, da cá, da cá E não tem uma luta Só se quer dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vai gostar Que tem que ter uma mão Da cá, da cá, da cá E não tem uma luta Só quero dar um beijo no canto da tua boca Muito boa noite, senhoras e senhores Lá na minha terra Há bons cantadores Há bons cantadores Boas cantaneiras Choram as casadas Cantam as solteiras Cantam as solteiras Cantam-lhe-me a minha voz Muito boa noite, senhoras e senhores Vai Marinho serrano Esta hora é meu gozo Estão na minha voz Mãe e o gatito Sempre vem despocho Sempre vem despocho Deixas arrascido Fazer bons amigos Era o meu segredo Era o meu sorriso Serrigo ao despocho Flávio serrano Esta hora é o meu gosto Oh mulher conheço, bem a tua ronha Há palinhas massas que escondem-te sonha Que escondem-te sonha, que fazem prejuízo Pede ao Santo António que te dê juízo Que te dê juízo, cara sem vergonha Oh mulher conheço, bem a tua fronha Há palinhas Confiar-te nas mulheres, é querer-te no diabo São todas iguais, ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo, o moço que namora Se vem em cantigas, é certo que chora É certo que chora, com esta minha casa Confiar-te nas mulheres, é querer-te no diabo É verdade São todas iguais, epa! Ué!